Satisfareis a concupiscência da carne, versículo de número 22 Mas o fruto do Espírito é... Hã? Tem alguém na igreja? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é... Vamos lá gente, amor, gozo, paz, benignidade Fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência Versículo de número 25 Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros Tendo inveja, uns dos outros podem tomar o seu lugar Gostaria que se conseguisse um copo d'água daqueles bem grande para mim Eu agradeço Nós falamos semana passada sobre... Três... Obrigado querido Esse é um homem... Um homem de Deus A Bíblia diz que aquele que serve um copo de profeta recebe galardões de profeta Então... Você já deve ter alguns galardões por aí Quando nós aprendemos E quando nós encontramos Paulo falando a carta Escrevendo a carta Aos gálatas Nós começamos Analisar que Paulo começa a chamar a atenção da igreja Dos gálatas Orientando-os a andar no Espírito Nós falamos semana passada O que era andar no Espírito Nós falamos semana passada Um pouco sobre O que é a igreja O que é os irmãos andar no Espírito Andar no Espírito É não dar lugar É não dar vazão As coisas Da carne Pastor o que é as coisas da carne Se você analisar o que está escrito no livro de cálatas também No capítulo 5 A partir do versículo de número 20 A partir do versículo 19 Você vai encontrar Qual é Ou melhor Quais são As concupiscências Que Paulo começa a dizer Para a igreja dos gálatas Nós falamos semana passada Sobre três coisas E que eu reparto em três partes O versículo Os versículos que nós lemos Eu divido esta mensagem em três partes A primeira parte Nós falamos semana passada Que era hábitos mentais Nós falamos que Nós temos que ter Por hábito Em nossas vidas Habituarmos Em três coisas Em amar Em estar feliz E ter paz Também podemos dividir Esta mensagem Em três partes Primeira As três primeiras partes Que nós lemos Que é Que que é Vamos lá Se você está comigo aqui Me acompanha Mas o fruto do Espírito é Amor Gozo E paz Nós podemos também Dividir Hoje está difícil Tem que começar Colocar uma alavanca aqui Para minha voz sair E eu prego amanhã Prego sábado E prego domingo Imagine Deus tem que me dar outra voz Nós analisando este texto Eu começo a A ver Que este texto Ele pode ser dividido Em três partes A primeira parte O amor de Deus O amor A alegria A paz É aquilo que Deus Nos dá E através do que Deus Nos dá Nós passamos Para outro A Bíblia diz que o amor Ele cobre Multidão de pecado Não é verdade? A Bíblia fala Que se nós tivermos O amor de Deus Nós podemos também Amar aos próximos Não tem como você Amar o próximo Se você não tiver O amor de Deus Não é verdade? Não tem como você Amar o seu inimigo Se você não tiver O amor de Deus No seu coração Não tem como você Ser uma pessoa feliz Se você não tiver A alegria De Deus Na sua vida Não tem como você Ter uma vida De paz Se você não tiver A paz de Deus Na sua vida Ok? Então hoje Nós vamos falar Sobre três coisas Que está relacionada Para com o meu próximo Nós vamos falar Sobre três aspectos Ou três gomos Lembra que nós falamos Que o fruto do Espírito É uma É um só elemento Com vários Gomos Como se fosse Uma mexerica Com nove gomos Se fosse uma polcã Com nove gomos E hoje Nós vamos falar Sobre o quarto gomo O que que diz Na sua Bíblia? Qual é o quarto gomo Que está aí Na sua Bíblia? Diga-me por favor Não Quarto Ok O que que é longanimidade? Hã? Diz paciência Na sua Bíblia Longanimidade Quando eu aprendo E eu sei Que o crente Tem que ser longânimo Irmão Israel Eu Eu Decifrei Esta palavra Porque eu tive Muita dificuldade De entender O que era longanimidade Porque na verdade Longanimidade É mais do que paciente Então Eu comecei a analisar A palavra longânimo E me perguntei pra Deus Deus o que é ser longânimo? Deus falou pra mim Senhor É uma corda Bastante comprida Que você vai esticando Pra pessoa Imagine você No décimo quinto andar E você amarra Aquela corda Lá em Curitiba A gente fazia muito Quando descia pra Morretes A gente fazia muito Escalava naqueles morros E E a pessoa ia dando Soltando corda Amarrava a corda No cinto E uma pessoa Ficava às vezes em cima E ia soltando a corda E você vai dizendo assim Dá corda E pum E você ia um pouquinho Mais pra baixo Solta mais corda E Você fez isso Gino? Nunca soltou não Hã? Lá em Morretes Lá em Paranaguá Aqueles Aqueles morros bonitos Tem lá E eu comecei a analisar A palavra longânimo E E eu entendi Que a palavra longânimo É Eu Eu soltar Eu dar corda Para aquelas pessoas Que às vezes Nos provoca É Às vezes Nós perguntamos E falamos pra Deus Eu não sei se você já Disse o que eu já disse Deus Por que o senhor não acaba Com fulano de tal? Não é verdade? Deus Por que o senhor permite Que essa pessoa Faça o que faz E continua Como se nada Estivesse acontecendo E eu acho que você já Perguntou isso pra Deus Você quer ver aquela pessoa Que Que brinca com Deus Que Que faz as coisas Tudo errada E você vê que parece Que ela está tão bem E um dia eu parei pra Deus Falei Deus Por que que isso acontece? E Deus falou assim É porque eu sou longânimo Eu vou dando corda Para o cabra Eu vou soltando A corda Só que nós temos Que saber Que um dia Essa corda Ela Acaba Não é verdade? E quando eu começo A analisar A longaminidade De Deus A paciência De Deus Eu vejo Que nós Como cristãos Nós Como pessoas Que temos Que andar No espírito Como Paulo Diz no versículo 16 Andai No espírito Nós também Precisamos Praticar A longanimidade E quando eu falo De praticar A longanimidade Eu estou Dizendo Que eu tenho Que praticar A paciência Com aquelas Pessoas Que estão Ao meu lado Eu tenho Que praticar A paciência Com aquelas Pessoas Que não Que não Me amam Que eu tenho Que praticar A paciência Com aquelas Pessoas Que não Gostam De mim E eu tenho Que praticar A paciência Andar No espírito Daquilo E quando eu vejo Que andar No espírito Eu tenho Que ser Longânimo Eu aprendo Com o texto Dizendo Que cada dia Eu devo Praticar Praticar A paciência Como diz O texto Da bíblia Do pastor Daniel Longanimidade Solta a corda Da corda Eu fico admirado Irmãos Com a paciência Da mãe Israel Mãe tem mais paciência Que o pai É impressionante Quantas mães nós temos aqui Ela é mais paciente Que ela é mais paciente Que você É impressionante A paciência Que a mãe tem Menos a nordestina Mãe O filho Faz o que faz E a mãe Continua Lambendo o filho Lá em casa Eu sou pai de três E eu fico desesperado Eu fico desesperado Eu vejo Eu falo Minha filha Pelo amor de Deus E ela fala Não é verdade É verdade Concordo com você É verdade Ela está me ouvindo Lá em casa É verdade Mas passou daquilo Ela já começa de novo A agradar E eu lembro lá atrás Eu acredito que meu pai Está me vendo Lá no Brasil também Eu me lembro lá atrás Que mamãe Era a mesma coisa O pai brigava com a gente Chamava a atenção da gente E daqui a pouco A gente corria Pro braço da mãe Mãe Dá um jeito aí Filho Beleza Mãe Pratica Eu não sei se pratica A longa Se ela pratica Paciência Ou ela tem paciência Demais Nós precisamos Agir como mães Às vezes Nós precisamos Porque a mãe Ela tem muito mais Facilidade de esquecer O aborrecimento De um filho Do que um pai O pai Ele guarda aquilo Ele fica naquilo Na cabeça Mas esse cobro aí Eu dou um jeito nele Depois E você conversa Com a mãe Né Gino Ela Ah que nada Ele é criança Daqui a pouco muda Daqui a pouco né Paciência de mãe Lógico que Paulo Não estava falando Sobre mãe Paulo estava falando Sobre andar no espírito E para que eu tenho Uma vida de sucesso Irmãos Olhe bem Preste atenção No que eu quero ensinar Esta noite Para que eu tenha Uma vida espiritual De sucesso Com sucesso Eu preciso Praticar O amor Que é o que vem De Deus Para a minha vida A alegria Que também Vem de Deus Para a minha vida A paz Que vem de Deus Para a minha vida E praticar A paciência Com aqueles Que Fazem mal Que me prejudicam Deixa eu fazer uma pergunta Para os irmãos aqui Quero que você seja muito sincero É certo o crente Orar por paciência? É certo o crente Orar por paciência? Uma vez Uma irmã Chegou para mim E falou Pastor Eu queria que o senhor Orasse para mim Pedindo que o senhor Me desse paciência Eu olhei bem para ela Assim Falei Irmã A senhora tem certeza Que a senhora quer isso? Ela falou Não pastor Eu preciso de paciência Eu sou muito nervosa Falei Irmã Se a senhora orar por paciência Deus vai mandar É tribulação Irmã Se a irmã orar por paciência Deus só vai mandar coisa Que vai Vai deixar a senhora doida Ela falou Mas não é verdade Falei Lógico Como que Deus vai dar paciência Para a irmã Se a irmã não tiver problema? Falei Vamos fazer o seguinte Vamos pedir para Deus Te ajudar A praticar a paciência Porque daí é diferente Se o senhor Te ajudar a praticar Vai ser diferente Do que você pedir para Deus Te dar a paciência Porque Deus Como que Deus vai Testar a tua paciência Se ele não te mandar Tribulação Então o crente Na verdade Ele tem que pedir para Deus Sim senhor Eu preciso praticar A paciência Eu preciso praticar Esta longaminidade Olha bem As vezes eu encontro Crente por aí Crente que Estoura rapidinho Estoura rapidinho Crente que você fala Com ele Dois minutos Ele estoura Eu falei a vez passada Eu acho que tem o microfone Ligado aqui Deixa eu desligar Esse negócio aqui Traz o microfone Cheguei aqui ontem Mas já mexo em tudo Esse negócio Viu que bom Eu acho interessante Que quando As vezes a gente Encontra crente Que o crente Tem Qualquer coisa Que você fala Com ele Ele se estoura Tem um ditado Do Brasil Que Cuidado com o irmão Que você tem que pisar Em casca de ovo Com ele Pera aí Pisar em casca de ovo Significa Cuidado Que você fala Com ele Porque ele é Nordestino E ele Se arrebenta a vaso Nordestino Convertido Tem uns crente Por aí Que quando você Conversa com ele E você vai Contra alguma coisa Que ele pensa Ou fala Ele se estoura Contigo Aí Você fica Daquele jeito Meu Deus do céu Como pode Se Eu estou Na igreja E eu tenho Que andar No espírito Como que eu tenho Que pisar em casca De ovo Com o irmão Meu Deixa eu lhe contar Uma história Meu irmão é pastor De uma igreja No Rio de Janeiro E ele congregava Na igreja sede Numa igreja central Uma igreja muito grande No Rio E ele me contando Uma experiência Que eu fiquei Abobado Vindo dois cidadãos Para a igreja Escutem essa Que eu vou te falar Vindo dois cidadãos Para a igreja Melhor Vindo dois cidadãos Na cidade Na cidade Cruzam Em um Sinal E Dá o maior bode Porque um cortou O outro E não sei o que E um levanta Tira a buzina E outro xinga E desce do carro E começa a gritar Um pro outro E aquela discussão Aquela briga Aquela coisa Não sei o que E pararam de discutir Porque o carão Entrou no seu carro E foi embora Dez minutos depois Aonde os dois se encontram No pátio No estacionamento Da igreja Aí Imagina irmão Imagine A vergonha Desce do carro Porque a igreja é grande Aqui eu sei quem é quem Aqui se a gente se encontrar na rua A gente sabe quem é quem Mas uma igreja de 5 mil Dez mil membros Você não sabe quem é quem E os dois Ué mas você 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 é crente Se fosse eu Falei meu irmão Crente eu não sou não Não sou crente não O que aconteceu com a gente Agora há pouco ali A atitude nossa Foi uma atitude mesquinha Uma atitude sem Espírito de Deus Sem paciência Uma atitude sem Deus Irmão os dois Quase se pegaram no tapa Imagina o Rio de Janeiro Isso é tão normal né Quase se pegaram no tapa Daqui a pouco os dois Se encontram no pátio Do mesmo Na mesma igreja Eles iam entrar no culto Para adorar o mesmo Deus Agora Alguma coisa errada Está acontecendo Onde? É a Bíblia que está errada Ou Sou eu que estou errado Nós precisamos Aprender Esta noite A andar No espírito E praticar A longanimidade Praticar A paciência Quando alguém Chegar para você Amanhã Porque o dia Bom da pessoa Da pessoa Tirar você Do sério É de manhã Quando você está ainda Com aquela marca Do travesseiro No rosto É aquela hora Você chega para Deus Deus Eu preciso ser Cristão verdadeiro Eu preciso andar No espírito E eu aprendi Que para andar no espírito Eu tenho que praticar A longanimidade Eu tenho que ser longânimo Se alguém Comece a perturbar Uma longanimidade Alongar Significa Estender a corda Deixa a corda E solta Solta ela Um dia A pessoa Vai Essa corda Vai estar No pescoço dela E ela vai começar A se enforcar O que está acontecendo Não é que é o seguinte A paciência Eu tive bastante paciência Com o irmão Tive bastante paciência Contigo E a corda Agora ficou No teu pescoço O irmão Que foi longânimo Vai alcançar A misericórdia O impaciente Ou aquele Que te perturbou A vida toda Vai ter que voltar Atrás Quem está entendendo Diga amém Eu preciso Praticar Longanimidade A paciência Eu preciso Praticar A paciência Com o meu próximo Marido Marido Que não tem mais Paciência Com a esposa É impressionante A mulher Comece a falar E se Cala a boca Para e fala O pai Que não tem mais Paciência Com os filhos Os filhos Chegam Pelo amor de Deus Vai buscar tua mãe Vai procurar tua mãe Nós precisamos Praticar Esta paciência A bíblia A bíblia fala Que Jesus Diz o seguinte Olha Se a carga Tiver pesada Vem a mim O meu jugo É o que? É suave E o que tem De crente bravo Por aí Irmãos Oh meu Jesus Crente nervoso É o que eu falei Semana passada Crente que é só O braço esquerdo É crente direito Ainda não Crente que O corpo dele É crente Mas os lábios Ainda não Diga pro teu irmão Sim Seja paciente Minha irmã Meu irmão Seja paciente Agora A segunda coisa Que eu preciso Praticar Com o meu próximo Está no versículo De número 18 Número 23 Vamos lá 22 Amor Alegria Paz Longanimidade E o que? Benignidade O que que diz Na tua versão aí? Benignidade O que é ser benigno Pastor? Maligno Você sabe o que é, né? Maligno Você sabe o que é Ser benigno É ser É É É É ter a bondade A disposição Para o meu próximo A palavra benignidade É ser Ter Por praticidade A bondade Porque o texto também fala sobre a bondade Que nós vamos falar daqui a pouco Mas a pessoa benigna É aquela pessoa que Sempre tem alguma coisa Para dar A pessoa benigna É aquela que Quando você procura ela Ela tem Alguma coisa para te dar A pessoa benigna É aquela que quando Quando você Carece de alguma coisa Ela não pensa em si mesmo Ela não se preocupa Se vai faltar Para ela Ela não se preocupa Se vai Amanhã Fazer falta A pessoa benigna É aquela que Quando a pessoa Tem precisa Ela se coloca A disposição Na mesma hora Agora Vem aqui comigo Irmãos E vou fazer uma pergunta E gostaria que você fosse sincero Para comigo Nós temos encontrado Pessoas benignas Ser benigno É aquela que Quando Você Pode contar Com ela Na hora Da sua necessidade A pessoa benigna É aquela que Quando Está passando Por um Problema Um dilema Você Sabe Que você Vai encontrar Naquela Pessoa A resposta Vai Vai encontrar Naquela Pessoa A palavra Certa Vai encontrar Naquela Pessoa A ajuda Que você Precisa Andar no Espírito É você Ser benigno Agora Quando nós Encontramos Às vezes Pessoas Por aí Que no lugar De De dar uma Palavra De De benignidade Uma palavra De De alento Uma palavra De sustento Uma palavra De ânimo Uma palavra De conforto Uma palavra De De sustento O que nós Encontramos É Somente Coisas Malignas Quer ver Uma coisa Quer ver Uma coisa Quando você Está passando Pelas Piores Provas Da sua Vida Quando parece Que tudo Acabou Só está Você E você Porque até Quem você Ama Some Chega Alguém Na sua Casa Bate Na porta Lá Da sua Casa E você Fica Naquela Expectativa Oh glória Aleluia Chegou Irmão Israel Oh glória Ele vai vir Com uma palavra De benção Aí você vê Não é irmão Israel Aí você vê É um lá Talvez De terninho De gravatinha Bonitinho Arrumadinho E você Fica naquela Expectativa Opa Chegou Alguém Alguém Benigno Aqui na minha Casa Chegou Alguém Agora Para me Trazer Uma palavra De conforto De alegria Aí vem Aquele Desgramento E no lugar De dar Uma palavra De alento De ânimo De benignidade Começa A jogar Para você Mais problema É o que eu falei Semana passada Tem crente Que quando chega Na casa dos outros No lugar Ele fala assim Irmão Vai melhorar Ele chega Para você E fala o que? Vai piorar Irmão A prova Que a irmã Está passando Ih Não é nem o começo Quando a pessoa É benigna Ela vai lá E fala Irmão Em nome de Jesus Eu vim aqui Para te ajudar Eu vim aqui Para te dar mão Eu vim aqui Para orar Com você A Bíblia fala Que quando nós Nos encontramos Nós temos Que fazer o que? Hã? Cantar Ir nos Salmos Não é assim O texto Diz? Salmo Odiar Junto Hoje não Pessoas Pessoas que vão É a crente Aquele crente Que no lugar De trazer Uma palavra Benigna Ele chega Para você E começa Fofocada A vida Do irmão Ó Você sabe O irmão Lá? Meu Deus Hein? E diz Que é crente E aquela Pessoa Ela precisa De uma palavra De força De alento O diabo Tem colocado Pessoas Às vezes De terno e gravata Pessoas Talvez Composições Herárquicas Na igreja E no lugar De chegar Para você E falar Bem da vida Do teu irmão Ele começa A ser Uma pessoa Maligna Tem crente Maligno? Tem crente Maligno Eu falei Para vocês Que crente Até o diabo É A Bíblia fala Que o diabo Crê tanto Que ele chega A se temer Na presença de Deus Quando um crente Chegar para você Um crente Chegar para você E começar A falar Para você Coisas Que não estão Trazendo Não estão Te trazendo Benignidade Coisas boas O irmão Tem que se vestir De autoridade Escuta o que eu estou Dizendo para os irmãos Se vestir De autoridade E dizer Irmão Por favor Calhe a boca Se vestir De autoridade Cala a boca Irmão Vamos fazer o seguinte No lugar do irmão Falar mal do outro Vamos orar por ele Meu pai Eu amo Meu pai é um homem De Deus E eu sempre Acompanhei meu pai De perto E eu lembro Que quando as pessoas Chegavam na igreja Para falar Do outro Para o meu pai Era impressionante E ele Chegava e falava Passou eu vim aqui Porque eu tenho que falar Do irmão aí Para o senhor Não sei o que E tal E aí meu pai Ouvia dois segundinhos Falava assim Irmão vamos fazer o seguinte Quem é o fulano Ah o fulano é o Daniel Ah então vem aqui Pai nós colocamos o Daniel Na tua presença Pai nós Oramos pelo Daniel Pai nós oramos Pelo fulano aqui Que está Bravo com o Daniel Falando mal do Daniel Senhor nós Quebramos Toda maldição Toda palavra maligna E eu ficava olhando Gente Mas é um babado Gente Tem crente irmão Agora que liga Ela fala assim Irmã tem um babado Para te contar Que babado irmão É conta Aí no lugar de você Cortar o negócio No lugar de você Quebrar o negócio Você fala assim Conta Não me esconda Nada Aí começa Agora nós temos a internet Ela é mais fácil Do que o Antigamente era o Bleep Era o Nextel Né Mas o Nextel Todo mundo ouve Aí tem o celular Agora não Agora tem a internet Agora tem o MSN Irmão quando uma pessoa Manda um Escreve para mim o MSN Contando a vida dos outros Para mim Querendo falar Irmão eu gravo tudo Eu salvo No histórico É irmão Eu não respondo nada Mas eu estou lá no meu histórico Por que? Porque amanhã aquela pessoa Vai falar O pastor Clevers Falou mal Eu não Eu estava online E você começou a falar Eu não te respondi nada Está tudo lá Pessoas malignas Dentro das igrejas Tentando infernizar A vida do outro No lugar de você ajudar a pessoa Você está levando aquela pessoa Para o inferno Da onde vem as coisas malignas? O que que é fofoca? É benigno ou maligno? Vamos irmão Vamos lá Acorda aí Tem gente dormindo Maligno O que que é orgulho? É benigno ou maligno? Inveja O que que é É benigno ou maligno? Pronto Lembra que eu falei Semana passada? Ah não Eu não falei aqui não Eu preguei em outra igreja Falei isso Você quer ver o crente? Olha o crente Lá de Holden Aquela região lá para baixo South Borough Um pouco mais longe Está? Starbridge Lá para baixo Chega a pessoa para você E você compra um carro novo Na igreja Israel chega aqui com uma Denali 2010 2011 Não 2010 está bom já né Uma Denali Daquela assim com rodona Tudo que você pode imaginar Dentro dela Os bancos Esquentam sozinho Você só olha para o banco Se o banco já está quente Que negócio Aí ele chega na igreja Eu tenho o costume De fazer isso E a chave está lá em cima Aí eu chego para igreja Ele falou Pastor Eu queria que o senhor orasse Porque Deus me deu um carro Eu queria que o senhor orasse E abençoasse o meu carro É normal A Bíblia fala Que tudo que eu tenho Eu tenho que consagrar a Deus O violão eu consagrei a Deus Tudo que eu tenho Eu consagrei a Deus Aí Aí Aquele irmão Que carro que é Já quer saber a chave Aí chega para o irmão Israel E fala Ô irmão Israel Que bom O senhor comprou um carro É pois é Comprei um carro Glória a Deus Deus foi muito bom comigo Deu uma Denali 2011 Esse é a boca Uma Denali 2011 Deus te deu Teu Aí o crente No lugar de ficar Fala assim Rapaz Que benção Glória a Deus Uau Louvado seja Deus Eu vou orar Para que Deus te dê Muito mais que isso A primeira coisa Que o crente faz Sabe o que é Quanto você pagou Espera aqui O que importa Não te interessa Quanto eu paguei Sabe porque Que a pessoa faz isso É porque No coração dela Ela também Tem a vontade De ter a mesma coisa Ah quanto você pagou Não se ele paga Se ele compra Eu também posso A primeira coisa E é uma coisa Gente A gente tem que tomar cuidado Porque é algo inconsciente A inveja Está no nosso coração Inconsciente Você sem querer Você pergunta O cara comprou Um carro Alguma coisa E fala assim Quanto eu não pagou Poxa Espera aí Por que você quer saber Quanto eu paguei É porque na verdade A pessoa No seu coração Surgiu aquela invejinha Caramba Eu quero ter o igual Inveja é benigno Ou maligno Maligno Nós precisamos Como cristãos Em Cristo Jesus Começar A andar No Espírito E quem anda No Espírito Tem que ser benigno Quem anda No Espírito Além de ser benigno Tem que começar Quebrar As maledicências De outras pessoas A melhor coisa Do mundo Irmão É você encontrar Pessoas benignas Aquelas pessoas Que tem Poxa vida Conversa com ela É gostoso Senta com ela É gostoso Viajar com ela É gostoso É bom A pessoa benigna É aquela que Quando você está Do lado dela Irmão Você sente paz Você sente tudo aquilo Que nós aprendemos Amor O gozo A paz A longa imunidade Cara É muito bom Encontrar pessoas Benignas Se nós Praticarmos A benignidade E se nós Começarmos A tomar Cuidado E nos observar A nós mesmos E nós Praticarmos A benignidade Com a nossa Com a pessoa Que nós estamos Junto Ser benigno Com a esposa Ser benigno Com o seu Com o seu Cônjuge Com os seus Filhos E algo Então interessante Que a benignidade Ela gera Um bom Relacionamento Não somente Com as pessoas Mas com Deus A pessoa Benigna É aquela Que quando Fala com Deus Qualquer coisa Deus responde Na hora Andar no Espírito Irmãos Nós precisamos Ser benignos Vamos lá Voltar no texto Versículo 22 Vamos lá Mas o fruto Do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade E Bondade Ser Bondoso É diferente De benigno Ser bondoso É aquela Pessoa Que Que está Disposta A dar Sempre O melhor Quer ver Vamos ler O que está escrito No livro de Atos Capítulo 11 Versículo 24 Por favor Alguém leia Para mim Volta 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 Um versículo Anterior Versículo 23 Por favor 24 Quando você Aqui está falando De Barnabé Quando você Pratica A bondade Em Deus Automaticamente Você Passa a ser Uma pessoa Também Ou melhor Mais fácil De ser cheio Do Espírito A pessoa Que pratica A bondade Porque Eu decifro Que a bondade Ela é um Step A mais Do que a Benignidade Porque senão Não estaria na Ordem aí Benignidade Bondade A pessoa Que pratica A bondade O bondoso Barnabé Ele era Homem de Bem E cheio Do Espírito Duas Coisas Que Sempre andam Junto Homem de Bem É muito gostoso Quando a gente Encontra alguém E fala assim Não Aquela pessoa É uma pessoa De bem Pessoa de Bem E o Interessante É que Nós temos Encontrado Tão poucas Pessoas De bem Nós temos Encontrado Mais pessoas Do mal Do que Do bem Encontrar Pessoas Do bem Hoje É raridade Mas nós Precisamos Como igreja Aprender Que para Para que eu Ande no Espírito Eu tenho Que também Ser Um homem E uma Mulher De bem Bem Praticar A bondade É aquela Pessoa Que gosta De fazer As coisas Boas Para os Outros Nós estamos Vivendo num mundo Tão corrompido Nós estamos Vivendo num mundo Tão cheio De corrupção Que hoje Mão Israel Tudo que eu faço O que eu ganho Com isso Não é assim Mão Israel O que eu ganho Com isso Tem um quartinho Para limpar Lá em casa Para pintar O que eu ganho Com isso O Jérgio Chegou para mim E falou assim Pastor Você sabe pintar Eu falei Eu sei Do jeito que Pinto Daquele jeito Eu falei Eu sou meio lambão Mas eu pinto Você não encontra Uma pessoa de bem No sentido No sentido De praticar A bondade Ô Mã Eu tenho Um negócio Lá para a gente Um carretinho Não Tá bom Tá nova Tá nova Ó Vou fazer um carreto Aí É meu O que eu ganho Com isso Sempre pensando No que eu vou ganhar Antigamente Há 15 Há 20 anos Atrás Tem algum canal Ligado aí Irmão Que deve ter um canal A mais ligado Ele desliga o canal De só o microfone As luzinhas Amarelas Apaga todas Só deixa essa aqui Tem pessoas Que não conseguem Fazer mais nada Hoje Sem esperar Recompensa Ô Irmã Lídia Ó Tô esperando Aquele almoço Né Aí Irmã Lídia Fale assim Não Beleza Mas o que eu ganho Com isso Eu levo Refrigerante Irmã Lídia Nós precisamos Aprender Uma coisa Esta noite Em nome de Jesus Nós precisamos Andar no Espírito E precisamos Praticar A bondade Como Barnabé fez Homem De bem E cheio Do Espírito Santo E de fé E muita gente Se uniu ao Senhor Eu quero dizer Uma coisa pra você As pessoas Vão se unir Ao Senhor Através Da bondade Que tem Que ser gerada Na sua vida Não adianta nada Você Talvez eu vou Ser um pouquinho Áspero agora Mas Pra te ajudar Não adianta nada Você ser um bom Ofertante Não adianta nada Você ser um bom Desimista Não adianta nada Você Ofertar pra missões Mas se no teu coração Você não É um homem bom Não há bondade No seu coração Irmãos Tem pessoas Que vivem Maquinando Algo ruim Pessoas Que ficam Maquinando O que Aonde eu posso Pegar ela Onde eu posso Pegar Tem gente Assim dentro da igreja Tem Mas em nome De Jesus Esta noite Você vai Falar pra Deus Deus Eu preciso Ser uma Pessoa Que tenho Que andar No espírito E para andar No espírito Eu tenho Que começar A praticar A bondade Com quem Pastor Com o meu próximo Olha pro teu irmão E fala assim Irmão Seja bondoso Marido Olha pra ela E diga assim Irmão Seja bondoso Comigo Quem está entendendo Diga amém Os que estão Acordados Os que estão Dormindo Ser Bondoso Ser homem De bem Praticar A bondade Tudo que você Fizer Irmão Faça Pensando o seguinte A recompensa Vem Hã? Vem do Senhor Hoje nós Encontramos Irmão Vou falar uma coisa Aqui Que eu tenho Me decepção Tendo tido Uma decepção Muito forte Com pessoas E não significa Que ao ter decepção Significa que eu Não eu amo elas Mas me decepciono Com pessoas Nós somos Pastores de igreja Por quatro anos E pastor local E eu acho Tão interessante Que quando a gente Falava pros irmãos Irmãos Nós vamos fazer Um A gente fazia Sempre lá Um serão Que a gente diz Lá no Brasil Lá no Paraná Fala serão Uma Como que fala Serão Um mutirão É isso Vamos fazer um mutirão Vamos limpar a igreja Uma vez por ano Vamos limpar a igreja Vamos fazer um mutirão Aqui Sábado E eu pergunto Qual que é melhor Esse sábado Ou outro O outro Pastor Melhor A gente tem compromisso Marcado É esse Então tá bom Então no outro Sábado Nós vamos fazer um mutirão Na igreja As irmãs vão limpar O banco Os bancos Os homens vão passar Vão lavar o carpete Nós vamos Vamos limpar a igreja Eles vão deixar a igreja Um brinco Chega o tal sábado Irmão Chega o pastor Na igreja A mulher dele Os filhos E a gente fica lá Esperando Esperando Aí daqui meia hora Aparece um Pois é Estou passando aqui Só para ver como está as coisas Some Pessoas que não praticam Mais a bondade Nem para as coisas De Deus Não praticam A bondade Porque Se você fizer Alguma coisa Para a igreja Você não vai ser Recompensado Financeiramente Agora se alguém Chega Eu falei para uma pessoa Uma vez Eu falei assim Irmãos Eu acho que eu vou chegar Na igreja Eu vou falar assim Irmãos Eu vou Nós vamos fazer uma limpeza Na igreja 15 dólares A hora As pessoas que quiserem vir Sábado Eu vou ver o que vai acontecer Eu só não fiz Porque não deixaram Mas eu ia fazer Vamos uns 15 dólares A hora Sábado Sete e meia da manhã Para nós limpar a igreja Eu queria ver Quantas pessoas Iam aparecer Irmãos Talvez Iam vir Todos os membros Da igreja Porque estão esperando O que? 15 dólares A hora Deixa eu falar Uma coisa para você Já pensou Se Deus Tivesse que cobrar O ar que você respira Uma pessoa Amiga nossa Precisou de oxigênio No Brasil Deu um problema lá E precisou de oxigênio E a máquina Tinha que ficar ligada Com o oxigênio E parece que O valor Diário Era 5 mil reais Diário Ou mil reais Uma coisa assim Diário Mil reais Vamos por mil reais Barato Por dia Para aquela pessoa Respirar O oxigênio Dado pelo laboratório Mil reais Vamos calcular 30 dias 30 mil reais 15 mil dólares 30 dias Imagine se Deus Fosse cobrar de você O ar que você Respira De graça A família Olha o teu irmão Olha o teu irmão Olha o teu irmão e fala assim Pelo amor de Deus Seja bom Porque eu sendo bom Seja bom Seja boa Eu sendo bom Eu sendo bom com as pessoas Com a obra do Senhor Irmão A recompensa Vem de Deus Vamos ficar Vamos ficar em pé Vamos ficar em pé E esta noite Eu preciso que Orar com vocês Nós iremos orar junto Pedindo a Deus Que nos ajude A praticar Estes três elementos Do fruto do Espírito Que é ser longânimo Que é ser benigno E que é ser Bondoso Semana que vem Nós vamos terminar E nós vamos falar Falar dos três elementos Que nós temos que ser Para conosco mesmo Hoje eu estou falando Para com o próximo Semana que vem Eu vou falar Para conosco mesmo Para a gente mesmo Você vai dizer Para Deus Esta noite Deus Eu preciso ser diferente Eu não sei se você Pratica o que nós falamos aqui Eu quero Quero acreditar Que você pratica já A longanimidade Pratica A benignidade Pratica a bondade Eu sei que tem pessoas Que praticam isso Mas se por acaso Você está tendo dificuldade De praticar alguns Desse elemento Você vai dizer Para Deus Nesta noite Dizer Deus Coloque em mim Um coração novo Para que eu possa Praticar Estes três elementos Que nós aprendemos Hoje Com facilidade Porque o negócio É praticar com facilidade Tudo que se faz Obrigado Tudo que é obrigado É ruim Não é? Fala a verdade Vai arrumar a cama Hã? É ruim Não é? A mãe chegar e falar Vai arrumar o seu quarto Vai arrumar É ruim Você vai lá Eu tenho que arrumar o quarto Agora aquele dia Que você levanta legal Assim Vou arrumar meu quarto Não fica melhor? Não é mais gostoso? Assim as coisas funcionam Não é verdade? Hã? Não, tudo bem Mas aquele dia Deu Ela levantou assim Eu vou arrumar meu quarto Ó E começa Aí a mãe chega lá Abre a porta assim Meu Deus Vai chover Fecha a porta Ah, vizinho, né? Não estou falando que é você assim Não estou assim A maioria dos adolescentes Eu Tudo que é obrigado Vai fazer isso Vai fazer aquilo Ah Eu lembro que As crianças menores Vai escovar o dente Era todo dia, gente Vai escovar o dente, meninado E eles diziam assim Ele escovou o dente Pra quê, né? Eles não entendem Hoje não Hoje eles levantam cedo Já vão, né? Vão lá pro banheiro E já escoltam Não precisa falar nada Por quê? Porque fazer as coisas Com a sua própria vontade É muito mais gostoso Do que obrigado Não é, irmãozinho? Fazer um negócio obrigado Primeiro que quando você faz Alguma coisa obrigada Primeiro Não fica bom Porque você está sendo obrigado A fazer Agora quando você faz as coisas Com o coração Ah, eu vou É assim que você tem que dizer Pra Deus hoje Deus Eu quero Ser diferente Eu quero Eu quero praticar Esses elementos Com Com a tua ajuda Com facilidade Eu quero praticar isso, Senhor Sem aquela Sem aquela corda No meu pescoço Eu preciso praticar isso Porque eu sei que Praticando isso Eu estarei andando no Espírito E pra mim andar no Espírito Qualquer coisa que eu pedir E pro Senhor já vai me atender Eu quero que você Abaixe a sua cabeça Eu sei que uma mensagem Que não arranca glória Eu sei que uma mensagem Que não arranca aleluia Eu sei disso Eu sei porque não é fácil Entregar e muito menos Fácil receber uma mensagem dessa Mas nós precisamos aprender A igreja do Senhor Sobre a face da terra Precisa aprender uma coisa Para nós conseguimos conquistar A terra prometida Nós precisamos andar Conforme Ele andou E Ele foi benigno Ele foi longânimo Ele é longânimo Ele é benigno E Ele é bondoso Fecha os seus olhos Pai A tua igreja esta noite Está aqui com as suas Cabeças baixas Está o Senhor com os seus olhos fechados E pedindo ao Senhor Que nos ajude a ser Que nos ajude a andar no Espírito Que nos ajude Senhor A adquirir estes elementos Que aprendemos esta noite Ser longânimo Deus Ser paciente para com o próximo Ser benigno para com o próximo Ser bondoso para com o próximo Senhor e eu quero pedir esta noite Que quando aparecer alguém Vindo em nossa direção Com o oposto do que nós aprendemos esta noite Nós tenhamos Olha bem irmãos O que eu vou pedir Nós tenhamos autoridades Do Espírito E possamos calar a boca destas pessoas E pedir que o Senhor faça a mudança Também na vida delas Pai nós oramos esta noite E pedimos que a tua misericórdia nos alcance E que nós possamos sim Andar no Espírito E sermos cheios do Espírito Coloque a mão no teu coração Se você tiver coragem Diga para o Senhor Troca o meu coração esta noite Coloca um coração cheio de longanimidade Coloca em mim um coração cheio de benignidade Coloca em mim um coração cheio de bondade Como Barnabé Era um homem de bem E cheio do Espírito E as pessoas uniam-se ao Senhor Através da vida deles Senhor Que assim aconteça comigo Pai nós oramos esta noite E pedimos que qualquer obra contrária de Satanás Qualquer obra maligna do diabo Qualquer levante contrário de Satanás Seja destruído esta noite Em nome de Jesus E que nós possamos sim levantar A bandeira da vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha para o teu irmão e diga para ele assim A partir de hoje Toma cuidado comigo Fala para ele Toma cuidado comigo Toma cuidado comigo